Aqui em Três Lagoas, a gente sabe que várias atividades econômicas já voltaram ao seu funcionamento normal aqui na cidade, né? Eventos com públicos aí até de 5 mil pessoas, inclusive, já estão liberados aqui na cidade. Muitas atividades funcionavam com restrição desde o início da pandemia, mas agora com a pandemia sob controle, voltaram com seu funcionamento dentro do novo normal. Os estabelecimentos comerciais, por exemplo, já funcionavam sem limite de capacidade. O uso de máscara segue como um dos poucos itens obrigatórios na cidade. Em Três Lagoas, eventos com até 5 mil pessoas foram liberados pela Prefeitura. O coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, explicou por que não liberar eventos para um público maior do que esse. Quando você libera, o pensamento é, quando você libera um evento maior de 5 mil pessoas, você começa a atrair público de vários outros locais, né? E como nós temos muitas cidades vizinhas, pequenas, até de outros estados, então essa é uma preocupação que o comitê tem. Mas que conforme for indo, é possível a liberação de mais pessoas por evento. Para a realização de eventos, no entanto, é necessária a autorização da Vigilância Sanitária. O organizador do evento deve apresentar um plano com uma série de pré-requisitos que devem ser cumpridos.